Saímos do Centro de Ciência Viva e da Floresta, em Proença Nova, e viemos para a aldeia de Xisto de Figueira. Essa é uma das aldeias mais rurais aqui da região. É sensacional, você consegue ver o campo por todos os lados e os bichinhos também. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, um forno comunitário. Vem comigo! Está aí um belo exemplo do que é uma aldeia portuguesa, onde se desbundia as galinhas. A carroça ainda tem o feno e a horta está pronta para ser semeada, e o forno comunitário ainda tem o quente aroma do pão acabado de cozer. Figueira é uma aldeia de Xisto praticamente plana e de fácil circulação. O seu núcleo central esconde um emaranhado de ruelas e é possível se perder no tempo. Digo dai, digo dai, digo dai, dai, dai. E desci por um novelo, ai, digo te, 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 te. É a dor do cotovelo, ai, digo te, 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 E agora a gente está em cima de uma capoeira. Você sabe o que é uma capoeira? Bom, capoeira pelo que eu sei é aquela dança que os escravos faziam e ficou muito popular no Brasil, é isso? É, os que dão dom, os que dão dom, os que dão dom, os que dão dom, não. O que é uma capoeira, filho? A capoeira é um galinheiro, o que se chama aqui? Galinheiro se chama capoeira, Vi? Exatamente, cada casa tinha uma capoeira dessa e as galinhas ficavam soltas na rua. E no final do dia, suas galinhas, cada uma sabia a sua capoeira certinha. E elas voltavam pra casinha. Agora o Emmanuel quer falar como se chama casa dos porcos. Pocilga. Pocilga? Agora faz sentido. Isso daqui está uma pocilga. É um chiqueiro. Exatamente. É um chiqueiro. Aqui não é uma pocilga. Aqui não é uma pocilga. Tem um menino que quando fica em casa há muito tempo, torna a casa igual uma pocilga. O quarto dele principalmente. Não, não é. O furacão passou pela casa que eu falo. Passou o furacão aqui. Quem é o furacão? Qual o nome do furacão? Parede. Parede. Não é o Emmanuel. É verdade. Como eu falei para vocês, aqui ainda tem um forno comunitário que funciona até hoje. Acabou de vir uma senhora colocar o peixinho para assar. Já teve a fornada do pão. E olha que sensacional. A aldeia toda usa o forno que aqui está. As casas antigas, abandonadas, formam um labirinto, onde a todo momento a presença de múltiplos detalhes da arquitetura tradicional nos transportam para outros tempos. Hortas, quintais, arrumos agrícolas, currais e capoeiras convivem em um todo espaço urbano. Que em outros tempos era beneficiado pelas oliveiras que dão origem ao ouro verde, que já foi a riqueza dessa aldeia. Hoje em dia, todo mundo quer ir para Lisboa, quer ir para o porto e esquece um pouco das suas origens aqui no interior do país. E o tempo se encarrega de deixar para a gente uma obra de arte, que por mais que abandonadas, são belas, muito belas. E é possível ficar por horas ali nessas ruelas. E a gente se pergunta, caramba, será que não tem dono? Posso ficar com uma delas? Eu gostaria, hein? Ou pode deixar como está, que está muito bom, está bonito. Virou um museu ao céu aberto. Porta muito bem feita. Tinha até porta. Tinha, mas agora não tem. É filho. Olha. Tem dono? Podemos ser nós? Posso ficar com essa? Sensacional. Fala. Quase. Coloca aí aqui no musgo. Já soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso para o quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. No meio do quarto, vamos pegar aquela piscina. Falando aqui no meio do quarto, tem que fazer a piscina da piscina. Vamos pegar os piantes. Maravilhoso! quer mais? não? sabe o que é a água? essa é a água do Sansão quem é o Sansão? o Sansão é o rapaz que tinha uma força pelos cabelos ele era muito forte porque a força do Sansão estava nos cabelos e essa é a água que faz força, muita força eu acho que você está inventando isso vou te contar a história, não estou, você nunca ouviu a história do Sansão? quando você chegar na escola pergunta a sua professora, aqui também tem a história do Sansão, não tem? mãe, a minha professora não sabe a história do Sansão duvido que não isso parece um preserve parece mesmo, é igualzinho são as aldeias, quer dizer as casinhas da aldeia, o feno e os animais e os animais, claro o menino Jesus onde que está o menino Jesus? o gato parece é verdade, todo enroscado no feno é mesmo vamos almoçar? vamos comer? estou ficando com fome vamos o que que a gente vai comer hoje? eu vou comer pratos típicos da região da beira baixa hummm eu acho que é uma boa região e a gente ainda por cima a gente vai comer e depois vai andar de barro, tem que ser rápido é sério? então vamos nós vamos lá aqui é um bife mais normal que nós criamos para os gostos ou para os paladares que são um bocadinho mais esquisitos e portanto tem algum receio de entrar nos sabores mais vincados e mais fortes mas fazemos questão sim de o acompanhamento ser sempre aquele que é mais local o que havia na horta, o que é da época portanto é os legumes salteados, é a batatinha assada isto aqui é chamado salada de almeirão a salada de almeirão é algo que só existe aqui nem é uma alface nem é uma couve fica ali no meio termo é uma alface mais rígida e grande que é migada, é apertada para poder ficar mais suave e mais interessante e é misturada com o feijão fardinho é um excelente acompanhamento para carne e para peixe ai tem pratos típicos da região e a gente pegou um afogado de boda é uma carne de cabra estufada com vinho branco e hortelã a gente também pediu coisas mais tradicionais para Emmanuel comer mas parece que está tudo tão delicioso e eu não sei por onde começar e a gente também pediu uma salada de almeirão é só nessa época do ano que tem é bem típica daqui parece que os franceses que trouxeram mas não se sabe ao certo tem feijão fardinho e eu já estou olhando e quero comer bem típico eu vou começar pelo bacalhau que é bem tradicional daqui de Portugal então vejo vocês em Vila Velha de Rodham este conteúdo é parte do programa Cris Pelo Mundo que é exibido no canal Travelbox Brasil e aqui no Youtube você tem a oportunidade de conferir em primeira mão antes de chegar nas telinhas mas isso não quer dizer que você vai ver o mesmo conteúdo nas duas plataformas aqui você só tem um gostinho do que está por vir e tem a grande oportunidade de interagir com a gente então já deixa ai o seu comentário nos escreva o que você achou tem alguma dica, alguma sugestão? escreve pra gente e se você gostou, já clica ai no like ou faz melhor que isso, bota no comentário aqui também diz que gostou diz que está muito maneiro ou que está fiche se você é aqui de Portugal falando em Portugal você também pode acessar esse conteúdo através do meu canal é só apertar o botão verde do controle remoto e digitar 3030 ou fazer a busca pelo nome Cris Pelo Mundo além disso, pode nos acompanhar nas redes sociais no Instagram, no Facebook e também no nosso blog www.crispelomundo.com muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final ah, e se você assistiu até agora calma, não passa não quer saber pra onde a gente vai nos próximos episódios? então segura o spoiler hein a dica está nessas letrinhas ai que estão subindo e se você ler a descrição desse vídeo está tudo lá com calma pra você pegar, tomar nota, visitar o site deles e planejar também a sua viagem mas eu já posso adiantar que a Yortus é a empresa que nos levou de norte a sul pra conhecer Portugal e nos encantar por esse país pequenino, pequenino mas muito gigante em história e tradição que nos levou de pra cima e pra baixo aqui teve mó paciência com a gente assim e aí eu estou sendo ligada eu não vou adiantar para carminha mas você precisa ter que ir echau eu não vou adiantar